Música Música Que no sé del camino que te muestre la verdad Música 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 Esa luz que chega desde o mais além Quero ser o teu pecado em esta terra Quero ser o caminho que te mostra a verdade Não há forma de ocultar o medo Que tus olhos muestran Só um golpe bajo no final do cuento Que eu sei Tu resguardou e a dormentar Esa luz que chega desde o mais além Quero ser o caminho que te mostra a verdade Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito obrigado, Lucas!